Seguindo ser campeão alagoano, se Deus quiser, não vamos fazer... Vamos pôr em prática aquilo que foi hoje, essa vitória que nós conseguimos no César. Então, uma vitória de todos os Joaquim Gomeses hoje, e a gente tá muito feliz em representar o estádio de Alagoas e representar a nossa cidade, que é Joaquim Gomes. Nilza, tem o Aciga, o Pio, tem o Ascar, todo mundo aí. Essa equipe de pessoas maravilhosas que se empenham incansavelmente para dar o brilho à Justa Líndice e Crá, que é Joaquim Gomeses. Parabéns à Prefeitura Municipal de Jogão, Prefeito Língua Sapião. Muito bom, viu? Esse título é mais do que merecedor. Eu quero passar a informação aqui, o banho da piscina vai ser na piscina do meu amigo Nilson. O projeto de Amador, do jeito que o Marcelo faz. Diz dentro, não é nenhuma crítica, mas é um alerta ao político, ao gestor do município de Jogos. É preciso que se dê uma ajuda, é preciso que se dê uma ajuda, é preciso que se dê uma ajuda, é preciso que se dê uma ajuda. É preciso que se dê uma ajuda dessas pessoas que têm tanto contribuídas para tirar essa garotada da droga, da cachaça. Indegavelmente, esse trabalho é um trabalho que me dá de pé. Hoje o Marcelo é um vitorioso, graças à sua persistência e à sua vontade de ganhar. Por que eu digo isso? Porque ele não tem a ajuda de ninguém, que isso me solta. Tudo que é pouco a gente faz é muito pouco, é muito pouco mesmo para ajudar o seu Marcelo. Vou dar honra para ele, para ele também, que ajudou ele com os campeonatos de Coca-Cola. E estamos aqui para apresentar a bem-nos da cidade de Joaquim Gomes e a todos que nos ajudaram, da parte da comissão, do prefeito, a FICA, a todos que estão aqui, Lindomar, Marinho, todos que foram a equipe forte lá conosco, com o Paulo, e vamos representar bem nacionalmente São Paulo. Porque lá é que está ainda mais uma batalha, que agora começou a nossa batalha. Vamos terminar em Joaquim, em São Paulo. Quero agradecer a todos e para o Joaquim Gomes está de parabéns.